O laudo da perícia ainda não tem previsão para ficar pronto. Segundo os peritos, no domingo foi feita a primeira parte da coleta de vestígios ao redor do ponto onde o fogo teve início. Houve a solicitação formal para a empresa de diversas documentações relativas à segurança do trabalho e também às plantas da edificação e dos sistemas de combate a incêndio. E também foi feita a verificação das imagens das câmeras de monitoramento. O trabalho da perícia no local do incêndio deve ser retomado nesta terça-feira. Os peritos aguardam a conclusão da drenagem no subsolo onde o fogo se alastrou para poderem voltar com segurança e continuar a coleta de vestígios que vão ajudar a esclarecer as causas do acidente. O telhado dessa edificação, o foco principal do incêndio, ele colapsou. Então é necessário fazer uma segurança maior do local para o levantamento pericial interno. A fumaça pôde ser vista a quilômetros de distância do polo petroquímico de Estenador Canedo. As chamas tomaram conta da casa de máquinas que bombeia o combustível dos caminhões para os tonéis de armazenamento da distribuidora de combustível. No local estavam quatro funcionários. Jonas Fernandes da Silva foi encontrado sem vida. André Santos Aguiar e Valdivino Remualdo de Freitas Filho foram levados para a UPA São Sebastião e na Tampereira de Oliveira Natal para o pronto-socorro da Unimed. Do lado ali tem uma central de descarregamento onde os caminhões param com combustível e essa casa de bombas faz a sucção desse combustível dos caminhões e leva para o armazenamento nos tonéis maiores. As empresas geralmente utilizam esses dias que têm menos movimentação para realizarem pequenas manutenções em seu sistema. Momento pelo qual lá teve essa origem, essa explosão e esse incêndio começou. O trabalho de combate ao incêndio durou em torno de meia hora. Os bombeiros usaram um milhão de litros d'água do sistema da empresa. Um dos militares precisou acessar o subsolo da casa de bombas para fechar uma válvula que permite a passagem do combustível até os tanques. E assim evitou que o fogo se propagasse ainda mais. Se não fossem contidas a tempo, as chamas poderiam atingir tonéis que armazenavam 30 milhões de litros de combustível, o equivalente à capacidade de 12 piscinas olímpicas. Como se trata de um local com muito combustível e muito inflamável, a causa mais provável e óbvia é que um vazamento tenha ocorrido e dado início ao incêndio. Agora, o que levou a esse vazamento e o que levou à ignição do combustível que foi extravasado, não é possível discutir ainda nesse momento. O que levou a ignição do combustível e o que levou a ignição do combustível?